Creia, Deus proverá Deus proverá todas as coisas Deus pode colocar tua fé à prova E te pedir como pediu a Abraão Deus pede o menino Mas não queria o sacrifício Deus só queria saber Ser exclusivo no coração de Abraão Quando Abraão sobe ao monte Pra sacrificar Preparado está o seu altar E o Cordeiro estava lá Deus proverá Essa porta vai se abrir Deus proverá O milagre para ti Deus proverá Quando ninguém mais puder Te ajudar Olhe para o céu Deus proverá 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 Quando ninguém mais puder Te ajudar Olhe para o céu O teu socorro Vem de lá Deus pode colocar tua fé à prova Cante comigo E te pedir como pediu Agarul Deus pede o menino Mas não queria um sacrifício Eu só queria saber se era exclusivo No coração de Abraão Quando Abraão sobe ao monte Pra sacrificar Preparado está o seu altar Diga! E o cordeiro estava lá Deus proverá Essa porta vai se abrir Deus proverá Um milagre para ti Deus proverá Quando ninguém mais puder te ajudar Olhe para o céu Deus proverá O teu socorro vem de lá Deus proverá Deus proverá Essa porta vai se abrir Deus proverá O milagre para ti Deus proverá Deus proverá O teu socorro vem de lá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá De novo. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá, o milagre para ti. Deus proverá, quando ninguém mais poder te ajudar, olhe para o céu. O teu socorro vem de lá. Exalte ao Senhor mais uma vez. Glória a Jesus.